Descendentes de fortes e bravos Somos um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil Protegendo esta terra querida Cujos filhos não vão para trás Deus legou-nos da fonte da vida Lindos campos e lindos pombais Somos um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil Somos pois um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil O trabalho, o progresso, a bondade Pontilhados de glórias e sóis Sejam sempre uma grande verdade Nesse berço de nossos avós Somos pois um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil Somos pois um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil Salve placas saudáveis e belas Salve placas saudáveis e belas Onde existem afetos leais Sobre um palio, guardado e estrelas Sobre os campos, benditos da paz Somos pois um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil Somos pois um povo, distinto e viril Feito sempre novo, coração gentil Somos pois um povo, distinto e viril